O Gabigol tá vindo aí Com as caetas vai brilhar Bruno Henrique é muito brabo O meu bengão vai se relaxar O Gabigol tá vindo aí O Gabigol tá vindo aí Com as caetas vai brilhar Bruno Henrique é muito brabo O meu bengão vai se relaxar O Gabigol tá vindo aí O meu bengão vai se relaxar 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 Obrigado.